O Agro Batista Agora tem o prazer de apresentar TAMIMUMDASH JFC. A TAMIMUMDASH é uma matriz de muita beleza e genética comprovada. Compreência positiva do Garanhão Dom Elwilk HJG, do dia 10 de setembro de 2020. TAMIMUMDASH, filho direto do Garanhão Jeito Verde. O Jeito Verde é um reprodutor de genéticas comprovadas em diversas modalidades, incluindo vaquejada, velocidade e três tambores. Filho direto do grande AIMADASH2. AIMADASH2, que é um dos maiores produtores da vaquejada, pai das grandes campeãs American Winner e 3M MASHOW. Vale salientar que também, o Jeito Verde, é filho de uma matriz espécie Onsau de Segundo, que é um filho direto do sensacional EasyJet. A TAMIMUMDASH tem na sua linha materna a sua mãe, TAMIMUMDASH, genética do grande Biversamun, que é um filho direto de Biversambadja e mãe Sanjay. E ainda encontramos na linha materna o sangue do sensacional produtor Daimon Jigs.